Será que com apenas uma guitarra a gente consegue reproduzir o som de todas as guitarras mais clássicas que conhecemos até hoje? Tais como Fender Stratocaster, Fender Telecaster, Gibson Les Paul, Gibson ES-335, a semi-acústica, Gibson ES-175, a Jazzbox, a guitarra acústica mais largona, tal como Rickenbacker de 6 e 12 cordas, tradicionalmente conhecidas pelos Beatles, dentre muitas outras guitarras como Gretchen, Gibson Firebird, Gibson Les Paul Special, Gibson Les Paul Jr., além de todos os violões clássicos da época como Gibson J-200, o Martin D-28 e o Martin D-28 de 12 cordas, o Guild de 6 e 12 cordas, além de Sítara, Dobro, Ressonator, Banjo, tudo isso dentro de apenas uma guitarra? E ainda custando muito barato? A resposta é sim, e é sobre esta guitarra que a gente vai falar no vídeo de hoje. E eu acho que só por essa introdução, eu já mereço que você se inscreva no canal, que você deixe o like e compartilhe, hein? Vamos falar sobre essa guitarra? Bom, lá no comecinho de 2008, e já se vão 14 anos, essa guitarra veio a mim pela primeira vez. Inclusive, em meados de 2008, no meu primeiro canal do YouTube, eu comecei a gravar meus primeiros vídeos com essa guitarra que a gente vai falar hoje. Trata-se da Variax, da Line 6. Eu sei que essa guitarra não é nova no mercado, eu já estou falando dela de 14 anos, né? E por que eu estou fazendo este vídeo hoje? Porque, depois de tantos anos, essa guitarra voltou para mim, e voltou ontem. Então, a gente vai fazer este vídeo desta guitarra, e nos próximos vídeos, a gente vai fazer vídeos muito legais de comparação, de comparativos entre as originais, por exemplo, uma Fender Stratocaster, e a Variax com a simulação de Fender Stratocaster. Uma Gibson Les Paul original, e a simulação da Variax com a Gibson Les Paul 58, por exemplo, uma clássica. Obviamente, vamos fazer um teste cego, e no final do vídeo, eu vou mostrar o resultado, para ver se vocês acertaram, e se realmente tem diferenças aí, ou se ela faz bastante o papel. A verdade é que, neste vídeo, a gente vai falar sobre os prós e os contras desta guitarra, tá? O principal pró é que você consegue trabalhar com esta guitarra, tanto em estúdios, como ao vivo, na estrada, somente com ela, porque você pode selecionar violões, você pode selecionar guitarras, no mesmo preset, ali, numa chave de 5 posições, você pode colocar, na posição 1, um violão, na posição 2, um extrato. Na posição 3, uma Les Paul, na posição 4, um violão de 12 cordas, por exemplo. Quer praticidade maior do que essa? Não existe, né? E no estúdio, você pode ter sons de cítara, de banjo, de resonator, dentre outros instrumentos ali, que a gente tem um difícil acesso, né? Para quem toca guitarra, por exemplo, e, de repente, um produtor quer o som de banjo, por exemplo, você consegue fazer um som de banjo na sua guitarra, tá bom? Então, essa guitarra voltou para mim ontem, ela vem assim, neste bagzão bem bonito da Line 6, ó. Aqui dentro tem a caixinha, que faz um cabo, na verdade, um cabo estéreo, né? TRS. Aqui nós temos a caixinha, que faz essa transmutação, né? Esta caixinha, inclusive, você pode colocar aqui a sua guitarra, e aqui num direct box, você pode colocar o seu violão. É só você clicar aqui, e você vai ter... mudar, né? Como se fosse uma caixinha de AB, né? Um pedalzinho ou AB, né? Você pode mudar isso aqui da guitarra para o violão. A guitarra pode ligar no amplificador, nos seus pedais, e o violão pode ligar direto no direct box em linha, que você vai ter um som de violão top de linha no PA, tá? Então, vem com essa caixinha também. E vem com a fonte, né? Claro. Já que esta guitarra, basicamente, é um teclado, né? Esta guitarra, ela funciona com plataformas da Line 6, como Pod XT Live, Pod X3 Live, e tem um software chamado Workbench, que você pode plugar a sua guitarra lá, e com esse software, você pode transformar a sua guitarra em Drop D, Drop C, mudar totalmente a afinação, afinação aberta, inteira. Você pode, inclusive, mudar a forma dos captadores, colocar o captador um pouquinho mais para cima, o captador da ponte um pouquinho mais para o meio. Você tem infinitas possibilidades de trabalhar com essa guitarra, dentro de apenas uma guitarra. Olha que legal. Não tem nada melhor do que isso. Então, esta é a Line 6 Variax. Esta é o modelo 600, tá? Mas tem o modelo 300, 500, 600, 700, e tem os modelos Signature. Agora, James Tyler, Esta guitarra, se você reparar, ela não tem captador físico, né? Ela só tem o captador aqui nesta ponte piezo. Aliás, esta ponte faz todo o trabalho. E aqui atrás você tem o lugar de baterias, né? De pilhas, ó. Para você pôr pilhas aqui. E ela, basicamente, é um software, né? Aqui dentro, aqui, uma placa, para você conseguir mudar. E chave de cinco posições, naturalmente. Tone, né? Esse Tone é bem fiel aos modelos que você escolher aqui na chave de... Que você vai escolher seus instrumentos, né? Volume e o Tone, tá? Um braço e meio para o corpo é Basswood. Tarrachas blindadas. O Nut é 43. A escala tem raio de nove e meio, com uma extrato, uma telecaster, tá? Tá com a corda bem baixinha. Novinha a guitarra, ó. A mesma guitarra aí que vocês viram aí no vídeo. Porém, voltou para mim agora. Então, essa guitarra, você pode... Você tem dois bancos aqui que são custom. E que você pode selecionar do jeito que eu falei. Por exemplo, você põe na primeira... Na primeira posição aqui da chave. Você escolhe qual que é... Por exemplo, eu quero um Ressonator aqui. Na primeira posição. Eu aperto o Ressonator. Seguro apertado. Nessa primeira posição aqui. Ele grava aqui. No segundo, por exemplo, eu quero um violão de doze cordas. Seleciono aqui o violão de doze cordas. Seguro apertado aqui. A posição dele. Né? Ele já salva aqui. Tá? É muito fácil. Tem sons muito fiéis. A gente vai fazer nos próximos vídeos aí. Comparativos, como eu disse. Inclusive com violões, tá? Eu não tenho violão de doze cordas aqui. Mas tenho vários violões de seis cordas. E a gente vai fazer vários comparativos com o Gibson original que eu tenho aqui. Com a simulação de Gibson que ela tem. Por exemplo, com a Gibson ES175 original que eu tenho aqui de 69. E a gente vai fazer a simulação com a Gibson ES175 que ela tem. Que é de 57, tá? A Stratocaster, por exemplo. Todas as Stratocasters que tem dentro dessa guitarra são muito fiéis. A gente vai fazer o comparativo com a Stratocaster original. Aí eu quero ver você descobrir. Aí a gente vai ver se realmente vale a pena ter somente essa guitarra para trabalhar. Tanto na estrada. Já que ela faz o papel da guitarra e do violão. Dentre outros instrumentos. Como no estúdio, né? A gente poder gravar várias coisas. Características de Stratocaster, por exemplo. Com essa guitarra. Características de Les Paul com essa guitarra. Características de Tele com essa guitarra também, tá? Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Neste vídeo é mais para apresentar essa guitarra para vocês, tá? Os prós é você ter uma guitarra só. Para violão, para guitarra, para banjo, para cítara, para várias coisas. Várias guitarras, né? Na verdade são 28 instrumentos. Basicamente dentro de uma Stratinha, né? O principal contra é que você não pode perder nem o cabo estéreo, nem a caixinha, nem a fonte. Porque senão você não liga essa guitarra nunca. E não pode deixar, por exemplo, molhar essa guitarra. Já que dentro dela, né? Tem uma placa. Um circuito integrado. Uma placa que funciona todas essas simulações, tá gente? Então, essa é a guitarra barata. Na faixa aí você encontra de 3,5 até 4 mil reais. Só que tendo em vista que você não vai precisar comprar várias guitarras. Sai muito barato, 3,5, 4 mil reais em um investimento só, tá? O braço é muito bem alinhado. Tanto é que eu comprei essa guitarra zero, né? Em 2008. E ela está super alinhada até hoje. O meu aluno usou muito pouco essa guitarra. E já tem 14 anos aí, né? E é uma guitarra que está perfeita. Não tem nada, não tem detalhe nenhum nela. Line 6 Variac 600, tá? Tem os modelos japoneses, tem os modelos coreanos, tá? Essa guitarra é uma guitarra chinesa. Porém, é muito bem construída, né? Feita pela Line 6. Conversa com vários softwares, com várias plataformas, ou seja, pedaleiras, que você consegue ligar no computador e transformar a sua guitarra em Drop C, em Drop D, afinação aberta. O que você quiser, você consegue transformar a sonoridade desta guitarra, tá? E apenas um instrumento, né? Isso é o principal pró. O principal contra, como eu te disse, é que você não pode perder nenhuma dessas peças, tá? O legal é você manter sempre dentro da sua bagzinha, o bag original, que por sinal é muito reforçada. Muito legal, tá? Então é isso, gente. Essa é a Line 6 Variac 600, que a gente vai fazer um som. Um som não, vários sons e várias comparações aí com as guitarras originais nos próximos vídeos. E vamos ver se essa guitarra aqui, ela realmente supre o que ela promete, né? Ter todas as guitarras mais clássicas de todos os tempos em apenas uma, que é essa daqui. Variac Line 6, essa é a guitarra que promete fazer todos os sons de todas as guitarras clássicas dentro de apenas uma guitarra. E a gente vai fazer esses comparativos, essas comparações a partir do próximo vídeo com todas as originais que eu tenho aqui. Inclusive violões, hein? Daí a gente vai ter a exata noção se vale a pena você comprar uma guitarra dessa aqui, pra trabalhar tanto na estrada como no estúdio com apenas um instrumento. O que seria perfeito, né? E ainda melhor, com baixo custo. Espero vocês nos próximos vídeos aí. Já estou ansioso pra fazer os próximos vídeos pra vocês, as próximas comparações das originais que eu tenho aqui, com essa Super Variac Line 6. Obrigado, espero que tenham curtido, fique com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau!